Respondendo ao que foi exigido pela nova lei de microfinanças que estabelece a separação das atividades da cariz social das as de microfinanças, a Morabi inaugurou a nova sede que vai albergar, a Cooperativa de Poupança e Crédito, um espaço que, segundo Lina Gonçalves, possui as condições para o desempenho das novas funções desta agência de microcrédito. Então, ali não tem diferentes departamentos. Não tem sala de formação e conferência grana que está permitindo oferecer serviços não financeiros para o nosso cliente, mas também tem, talvez, uma dúzia de salas que está permitindo oferecer serviços e produtos que também dão conta da necessidade do nosso cliente. O novo edifício é apenas uma parte da reestruturação levada a cabo pela agência em todo o país, o que representa um esforço orçamental à volta dos 45 mil contos. Então, do modo geral, esses investimentos devem ficar por volta de quase 45 mil contos para o investimento de Santo Antônio à Brava, na tudo que é o ponto que não se dá. Não se dá fala de ter estrutura física com sistema de segurança para o nosso trabalho de rodinheiro, não se dá fala de pessoas capacitadas, não se dá fala, portanto, de ter viaturas disponíveis para fazer seguimento, para poder garantir a proximidade com os nossos clientes. Para além da articulação que deve existir com o Banco Central, Lina Gonçalves salienta que o desafio económico é o maior de todos. O crédito, o valor de crédito médio um mês é mais baixo, 33,50 contos, mas hoje em dia não, não se aprovam a ter 90 mil escuros médios por pessoa. Então, quer dizer, mas se a gente aumenta e demanda, se a gente aumenta, estando onde que não se dá, que o objetivo é chegar perto e quem que é nosso grupo ou alvo, então, requer-se que não reforce aquela parte lá, para conseguir a resposta. A Cooperativa da Poupança e Crédito foi criada 21 de dezembro de 2018 e pretende estabelecer maior proximidade com o seu público-alvo para melhor responder as suas necessidades. A Cooperativa da Poupança e Crédito foi criada pela Poupança e Crédito foi criada pela Poupança e Crédito foi criada pela Poupança.